Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Queria agradecer a todos vocês que já foram lá no Instagram, seguiu o perfil do canal, que já comentaram na foto em preto e branco que está eu, meu irmão e meu pai. Vocês já estão concorrendo, uma caneca como essa aqui e uma camiseta do canal. Lá no Instagram tem fotos, eu usei minha filha como modelo para vocês verem a camiseta do canal. Então corre lá que ainda dá tempo, sorteia domingo agora, você que não está seguindo ainda, vá lá. É muito importante para a gente. Siga a gente também aqui no Twitter, arroba danielbarros38, uma plataforma bem fácil da gente interagir. No Instagram também consigo interagir bem com vocês, tá? E vou fazer o último sorteio aqui no canal. Então será Instagram, Twitter e aqui no canal. Gente, todos devem estar vendo esquerdistas chorando. Olha, e a economia? Olha o desemprego. Gente, o Brasil virou uma máquina de criar empregos. batendo recordes atrás de recordes, de criação de emprego. Aí vem a notícia de que o PIB do Brasil cresceu 7,7% no último trimestre. Mostrando que o Brasil está realmente numa recuperação em V. Recuperando muito mais rápido do que todos imaginavam. Isso são boas notícias para o Brasil, salvo para os esquerdistas. Esses não. Esses não querem de jeito nenhum que o Brasil se recupere. Não querem que o Brasil vá bem. Não querem o melhor para o Brasil. Isso é fato. Então você vai ver eles chorando. Eles dizendo, olha, mas o desemprego. Mas eles esquecem de dizer que esses desempregados estão vindo desde lá do governo Lula, Dilma, Temer. Não ficaram desempregados no governo Bolsonaro. Pelo contrário. Esse ano vamos ter mais empregados do que o ano passado. Ao invés de ter uma queda no número de empregos, vamos ter um aumento no número de empregos. Pode apostar nisso. E eles estão desesperados com isso. Daqui a pouco você vai ver propaganda deles aí na internet dizendo, olha, não aceite emprego. Não trabalhe. Porque se você trabalhar, você vai estar ajudando o Bozo. É isso que eles vão dizer. Vamos esperar mais dois anos. Fique parado dois anos. Fiquem em casa dois anos. Aí quando o Bozo, quando for a eleição e o Bozo perder, aí sim a gente volta a trabalhar. Eles vão dizer isso daqui a pouco. Aí eu separei algumas notícias para a gente entender essa recuperação da economia do Brasil. Está certo? Vou colocar aqui na tela. Economia do Brasil sobe tão rápido quanto caiu. Mas fim de auxílio é ameaça. Ele sempre tem um mas. Quando é do UOL, sempre tem um mas. UOL, folha. E eu gosto de mostrar para vocês, para vocês verem o desespero deles. O Brasil apresenta até agora uma recuperação muito rápida em V, como afirma o ministro da economia Paulo Guedes. Segundo economistas, a retomada está sendo tão forte quanto a queda. Isso aconteceu graças ao auxílio emergencial. O que é a recuperação em V? É chamada de V porque a economia cai e sobe rápido, como um desenho da letra V. Uma recuperação em U seria uma recuperação mais lenta. Uma recuperação em L significa que cai rápido e demora muito para subir. Fica lá embaixo. Como foi no governo Dilma. Então acabou a crise? Não é bem assim. O auxílio emergencial inicialmente em R$ 600 por mês. Agora em R$ 300 vai acabar no fim do ano. Ele compensou o fechamento de empresas e de postos de trabalho. Só que nós estamos vendo uma recuperação dos empregos. Significa o quê? Que estão abrindo empresas novamente. Que estão voltando a funcionar. Salvo se os governadores não começarem de novo com o Fique em Casa, como nós já estamos vendo. Eles querem prejudicar a economia e prejudicar os empregos. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico para vocês terminarem de entender aqui como é a recuperação em V. Veja aqui. Porque a recuperação em V vem aqui e ela cai vertiginosamente. Mas começa a subir rápido. Então para que vocês entendam aí. Está certo? Aí você vê essa notícia aqui. Urgente. PIB cresce 7,7% no terceiro trimestre e traz de volta esperança para a economia brasileira. É desesperador para a esquerdista. Eles ficam desesperados. Então eu vou mostrar aqui a notícia. O produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, cresceu 7,7% no terceiro trimestre em relação ao período anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou hoje, os números das contas trimestrais, essa é a maior variação desde o início da série em 1996. Vejam. Record após recorde. Estão sendo quebrados no governo Bolsonaro. Mas ainda é insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela pandemia. Isso é óbvio. Você não viu nenhuma previsão dizendo, olha, o Brasil vai crescer no pós-pandemia. No ano da pandemia o Brasil... Não. Lá no começo já falavam que ia ter uma queda. Mas, vejam bem o detalhe. O resultado indicou ainda que a queda do país se encontra no mesmo patamar de 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019. Na comparação com o mesmo trimestre em 2019, o PIB apresentou um recuo de 3,9%. Lógico. Você tinha tudo funcionando o ano passado. É claro que vai ter uma queda entre um ano e o outro. Na comparação, adicionado aos preços básicos desse valor, 1,627 trilhão em valor adicionado a preços básicos e 264,1 bilhões em impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Para a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Pares, o crescimento ocorreu sobre uma base muito baixa, quando o país estava no auge da pandemia no segundo trimestre. Houve uma recuperação no terceiro, contra o segundo trimestre. Mas, se olharmos a taxa interanual, a queda de 3,9%. Isso é óbvio. Não ia ter crescimento. No terceiro trimestre, a indústria cresceu 14,8% e os serviços subiram 6,3%. Já a agropecuária registrou uma queda de 0,5%. De acordo com o IBGE, a expansão do PIB no período foi causada, principalmente pelo desemprego da indústria, com destaque para o crescimento de 23,7% no setor de transformação. Eletricidade, água, gás, esgoto, atividades de gestão de resíduos também cresceram 8,5%. Como a construção, 5,6% e as indústrias extrativas, 2,5%. Olhando pela ótica produtiva, o destaque foi para a indústria de transformação, até pelo fato de ter caído bastante no segundo trimestre, com as restrições de funcionamento. A indústria cresceu 14,8% e a de transformação 23,7%. Mas voltamos ao patamar do primeiro trimestre. Isso quer dizer o quê? Que a queda não vai ser tão grande quanto eles diziam que ia ser. E eu vou mostrar isso para vocês. FMI melhora a previsão econômica para o Brasil em 2020, mas estima uma recuperação mais lenta. Segundo a instituição, a queda no PIB nacional deve ser de 5,8%. Frente a projeção anterior de 9,1%, ou seja, reduziu quase pela metade. Reduziu bastante. Uma ascensão longa e difícil. Essa é a definição dada pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, para a situação da economia mundial. Em seu relatório trimestral World Economic Outlook, cuja edição mais recente foi divulgada na manhã desta segunda-feira. O estudo traz uma previsão positiva. A economia brasileira deve recuar menos neste ano do que o esperado anteriormente. Como eu falei, 5,8%. Antes, 9,1%. A esquerda vê isso e fica pirada. Olha, como pode? O bolso está fazendo tudo errado e o país está crescendo. Não, não pode. Eles querem ver o quê? O FMI previu 9,1% em julho, mas aí com a nova revisão que eles fazem trimestralmente, a próxima previsão, o Brasil vai cair 15%. Aí eles ficam felizes. Se for aumentando a porcentagem de queda, eles ficam hiper felizes. Mas como o Brasil está sendo bem conduzido pelo ministro Paulo Guedes na economia, o que eles agora alegam? Olha, vai acabar o auxílio emergencial. Olha, o Brasil vai cair de novo. Olha, 2021 o Brasil não vai crescer. Tudo balela. Tudo isso é dor de cotovelo. Porque eles sabem que se fossem governo, o Brasil estaria na merda. O Brasil estaria perdido, estaria lascado. Não ia ter nenhum dinheiro para o auxílio emergencial. Essa é a grande realidade. Então eles ficam lascados, foram ferrados com isso. É por isso que você vê esquerdistas aí criticando de todo jeito. É Ciro Gomes criticando. É o Haddad criticando o poste do Lula, né? Criticando. Pessoas que, sabe, não tem mais relevância nenhuma na política nacional. São irrelevantes. Só servem para encher as paçocas. Eles querem o quê? Causar. Olha, nós temos que desgastar o bozo. Ah, é uma brincadeira de mau gosto, né gente? Mas as notícias são boas. Graças a Deus o Brasil está se recuperando. Espero, do fundo do coração, que os governadores não atrapalhem isso. E se tentarem atrapalhar, que o governo federal tome as providências necessárias. Se for necessário colocar um interventor no Estado, ponha. Porque não é mais aceitável o que eles façam, o que eles vieram fazendo aí. Durante toda a pandemia. Acabando com a economia dos Estados. Infelizmente, foi isso que o STF autorizou eles a fazerem. Fazer o quê? É a justiça, né? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos.